Olá! E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem? Galera do grupo Square, né? Isso! De Floripa! Isso! O que vocês prepararam aí? Nós preparamos um outro mashup, mais da nossa cara de Uptown Funk, com algumas outras coisas. A gente procurou bem ouvir o que tu falou pra gente. E a gente focou bastante nisso. Let's get started Let's get started In here Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Vejo que o grupo tá tentando se encontrar assim, eu não consegui achar a verdade de vocês. Todo mundo é legal todo mundo veio sorrindo Vocês tem essa coisa cênica que foi legal Mas e vocês? É um grupo novo que precisa se desenvolver Então eu não sei Eu voto é não A gente tá bem mais unido assim Preparou muito mais A gente ensaiou todos os dias desde lá Que legal Então, espero que dê tudo certo Então, surpreenda-me O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? O escudo contra o vacilão Papel e caneta e um mic na minha mão Porque é isso que eu preciso Coragem e humildade Atitude certa Na hora da verdade Girls hit me Hallelujah A maneira como a gente encaixa as músicas é bem própria Então a gente acha que vai mostrar bem o que é a gente O que é o square Saturday night away in the spot Don't believe me just watch Essa onda que tu tira Qual é? Essa marra que tu tem Qual é? Tira onda com ninguém Qual é? Qual é, neguinho? Qual é? Isso aí gente, obrigado Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e siga a gente em todas as redes sociais para não perder nada do X Factor Brasil